Três investimentos para você que está iniciando agora no maravilhoso mundo dos investimentos. Nesta aula, eu e o Guinho, presta atenção aí, Guinho, nós vamos te ensinar o passo a passo que você precisa fazer para não perder dinheiro quando você estiver iniciando os seus investimentos e você vai ter uma aula aqui com três investimentos que não pode faltar na sua carteira de investimentos. Então, fique esperto aí, já pegue papel e caneta na mão, faça como o Guinho, o Guinho já está com o caderninho dele aqui, já tem um caderninho aqui para poder anotar, já tem a canetinha do Guinho, você está preparado hoje, hein, Guinho? Está de parabéns aí, beleza, colocar aqui para você poder anotar e participar da aula. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você e no Guinho. E se você está chegando aqui agora, é novato também aqui no canal, o que você precisa fazer agora? O que você precisa fazer, o Guinho? Deixando o like e se inscrevendo no canal! É, porque eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular e você fica esperto aqui, ó, faz igual o Guinho, o Guinho, o Guinho, larga aqui, só, dá aqui, devolve. Ai, pera, querendo comer todos os pincéis, só dá trabalho, vai lá, vai trabalhar, vai para o seu lugar, tá? Então, bora lá, preparado? Qual que é um dos principais problemas para aquela pessoa que está iniciando? Geralmente, eles falam assim para mim, prof, eu não tenho dinheiro, então preste bastante atenção, com apenas um real, vou te mostrar aqui os investimentos que você pode fazer com um real que você tem. Mas você está falando neste momento assim, ah, mas com um real eu não vou chegar no meu um milhão. Bom, você vai gastar uns 700, 800 anos, alguma coisa lá, se você tiver só um real. Mas calma, o que você precisa entender aqui é a matemática que tem por trás, tá? Matemática financeira, os juros compostos, que vão fazer o dinheiro multiplicar. É óbvio que com um único realzinho você não vai ficar milionário, mas você sim vai poder escolher investimentos a partir de um real. Outra coisa que as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho medo de perder dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera olhando aqui para você. Você não tem medo de terminar a vida pobre ou mais pobre do que você é hoje? É este o medo que você deveria ter. E não o medo de que vai ter que declarar imposto de renda, o medo que vai ter que fazer uma DARF, tá? O medo em que você pode sim perder dinheiro se você não souber fazer o investimento correto. Mas este medo, ele não pode te impedir de você chegar lá onde você deseja. Então, aqui tem muitos problemas. Sim, como que você resolve este problema aqui? Olha, com estudo, tá? Você pode acompanhar o prof aqui no canal Excelência no Bolso. Você pode me acompanhar no Instagram, acompanhar outros professores, youtubers, influenciadores, comprar livros. Então, pare de dar desculpa e comece a estudar para resolver aquele problema que você acha que tem. Combinado? Agora, nós vamos para um ponto importantíssimo. Qual que é o seu desejo, seu sonho, sua meta? Por que você quer investir? Então, antes de você colocar o seu primeiro realzinho para trabalhar para você, pense o seguinte. O que me motiva? É não depender das migalhas do INSS? É poder dar uma qualidade de vida melhor para minha esposa, meu marido, meus pais, meus filhos? É poder aposentar e ter verdadeiramente qualidade de vida? Então, aqui, você precisa saber que talvez um dos seus sonhos possa ser viver de renda. Talvez exercer um dos seus sonhos. Comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem, intercâmbio, alguma coisa. Porque no momento em que você estiver investindo, que você tiver dúvidas e que eu for te ajudar, eu preciso saber onde você deseja chegar daqui a algum tempo. Inclusive, os investimentos que eu vou trazer aqui para você. Combinado? Então, vamos lá. Passo 1. Você precisa saber que existe vida fora dos grandes bancos. Então, aqui, para economizar dinheiro e trazer oportunidades para você, você precisa abrir conta aqui em um banco digital. Então, está na hora de você ter a sua vida na palma das suas mãos, sem pagar taxa, trazendo melhores oportunidades. Você pode continuar ali com a conta no seu bancão, mas você vai ver que tem muitas vantagens e facilidades quando você investe aqui utilizando um banco digital. Banco Inter, Nubank, C6, outros bancos digitais que podem ter aí à sua disposição. Então, não perca tempo. Baixe ali. Parabéns se você já tem. Prof, legal. E aí? Alguns bancos digitais já têm uma corretora neles, como é o caso do Banco Inter, Nubank, Conu Invest, C6, Banco Sofisa. Esses bancos, Banco Daicoval, esses bancos já estão acoplados ali com uma corretora, mas tenha em mente que você precisa ter e entender como funciona uma corretora. Ah, prof, mas por quê? Porque é aqui que as coisas vão acontecer. O seu home broker, quando você começar a ir para as próximas fases do game, a hora que você começar a investir em renda variável, você precisa de uma corretora, porque senão você vai sofrer nas mãos dos grandes bancos e eu não sei se você quer pagar taxa. Acredito que esse não seja o seu objetivo, não é verdade? Então, beleza. Feito isso, a gente vai começar a entender onde eu vou investir o meu dinheiro. E eu preciso ser muito sincero com você. Muitos investidores erram exatamente nesta fase. Que fase é essa? É a fase onde você constrói a sua reserva de emergência. Onde você constrói aquele fundo de dinheiro que está disponível caso aconteça algum imprevisto na sua vida. Porque vai acontecer. Antes de você se tornar investidor, você precisa ter uma reserva construída. Prof, de quanto tem que ser esta reserva? Então, esta reserva tem que ser no mínimo, no mínimo, preste atenção, 6 vezes o seu orçamento mensal. Talvez você fale assim... Não posso falar essa palavra? Não. Furou o pneu do psiquiatra? Coloca alguma coisa aí. Porque eu não sei quanto que eu gasto, prof. Então, mas é o seguinte, eu vou deixar uma planilha, tá? De um orçamento financeiro pra você, abaixo deste vídeo, pra você preencher aquela planilha e entender quanto que você gasta ao longo do ano. Pra você saber assim, prof, eu gasto 3 mil. 6 vezes 3, 18. Então, você tem que ter 18 mil em um ativo de alta liquidez. Então, eu vou colocar aqui, olha. Liquidez. O que é isso, prof? Liquidez. Quando eu precisar do dinheiro com um clique em dia útil, ele vai estar disponível pra mim na minha conta do banco digital ou da corretora ou dos dois juntos no mesmo lugar. Então, dito isso, o que nós vamos pensar aqui? Nós vamos pensar agora, beleza, quais são estes 3 investimentos? O investimento mais tradicional, tá? Que existe. O investimento mais seguro, mais inteligente, tá? E não só em termos de rentabilidade, mas em termos de inteligência. Vai fazer você subir de nível, tá? Este primeiro investimento que é o Tesouro Selic. Então, pra isso, você vai ter que abrir conta. Tem um banco, preencher o seu perfil de investidor, conservador, moderado, arrojado, ou ter uma conta na corretora. Tem alguns bancos que já permitem você investir direto aqui no Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic é o investimento que você deve começar. Ah, prof, mas ele tá pagando a taxa Selic. Sim, é uma excelente taxa em qualquer momento que você tiver da economia, porque ele está focado na construção da sua reserva de emergência. Prof, mas eu já tenho a minha reserva de emergência. Então, você espera aí que eu vou te falar daqui a pouquinho aqui sobre essa formação de patrimônio. Quando você está no Tesouro Direto, você tem outros aprendizados sobre, por exemplo, liquidez, segurança, rentabilidade, como que funciona a declaração de imposto de renda, taxa de custódia, IPCA, prefixado, que tem outros títulos que você vai poder aprender também. Mas o seu foco na reserva de emergência, pra quem tá começando, o Tesouro Selic. Além disso, você vai ter nos bancos digitais, de tempos em tempos, vai mudando vários ativos. Você tem a classe dos ativos, que são os CDBs. Então, CDBs, Certificado de Deposto Bancário. Se você não sabe o que é isso, é mais ou menos quando você empresta dinheiro pro banco, ele empresta pra uma outra pessoa ou empresa, ele cobra mais caro daquela pessoa ou empresa, fica com o lucro e te paga a diferença. Legal? Então, você está emprestando dinheiro ali para o banco. Então, só pra você ter uma ideia, eu deveria ter aqui nas minhas mãos o meu celular pra falar pra você de alguns CDBs. Tá, mas a voz do bolso pegou o celular aqui e levou pra longe. Vou ter que ir lá buscar o celular e volto. Espera aí. É, desse jeito, né? Falei assim, deixa o celular perto de mim. Aí, ele levou o celular lá pra longe. Só pra você ter uma ideia, tá? Vai aparecer aqui pra você também. Olha, neste momento, tá? Que a gente tá gravando esta aula, você tem ali disponível pra você CDB no Banco Sofisa. Lembrando que eu não trabalho para nenhum destes bancos, tá? Inclusive, se vocês quiserem bancos, tá? Tem o nosso e-mail comercial aqui pra vocês entrarem em contato e a gente fazer uma parceria. Banco Sofisa. Neste momento, CDB com 115%, tá? Do CDI para dois anos. Tem um pós-fixado aqui com 112%. Você pode começar com R$1,00. Preste atenção. Você tem CDB pré-fixado com 13,5%, com 12%, com 10%, com 11%. Você tem CDB pós-fixado com 112%, 115%, 104% do CDI. Você tem tesouro CDB IPCA, perdão, IPCA mais 6,2%, 5,7%. Isso lá no Banco Sofisa. No Banco Daicoval, você tem CDB com 13,75% ao ano, tá? E com liquidez diária, pra você ter uma ideia. Você tem aí outros CDBs com IPCA mais 7, com liquidez diária, vencendo lá no ano de 2025. Você tem LCAs, LCIs com 97, 96% do CDI. Ou seja, excelentes investimentos que vão encaixar aqui, tanto em CDBs, LCA, barra LCI. Então, letra de crédito agronegócio, letra de crédito imobiliário. Inclusive, esses dois não têm cobrança de imposto de renda. Então, isso vai ajudar bastante você. Então, pronto. Você tem aqui um, dois, três ativos que vão compor a sua carteira de investimentos na construção da reserva de emergência pra você que está iniciando. Então, não pense assim, ah, tô começando agora, vou correr atrás do prejuízo. Agora eu quero investir em renda variável porque tá todo mundo indo pra lá. Quero investir em cripto, quero investir em ouro, quero investir nos Estados Unidos. Beleza, isso tudo vai fazer parte da sua vida. Só que se você tá iniciando, vai por mim, faz o dever de casa, faz a base bem firme, depois você vai construindo o seu patrimônio. Quando você tiver a sua reserva de emergência pronta, aí sim você está começando a construção do seu patrimônio. Então, neste momento, você vai ter uma carteira de investimentos que vão ter dois principais blocos. Renda fixa e renda variável. Prof, estou começando. O que você me recomenda? Olha, 90% da sua carteira na renda fixa e 10% na renda variável. Teste por três meses, por seis meses, por um ano, tá? Você não vai resolver a sua vida e ficar multimilionário em um ano investido. Investimento é para longo prazo, tá? Então, existem investimentos de curto, de médio, de longo prazo. Até a gente fala assim, olha, investimento de curto prazo é uma aplicação. Você já sabe quanto que você vai receber. Se você está investindo mesmo com a cabeça de investidor, com uma visão de longo prazo, você vai entender que a construção do seu patrimônio, ela se dará pelos aportes que você vai fazer, pela escolha dos ativos e pela sua inteligência, tá? Investindo, vendendo, comprando outros, estudando. E aí você continua o seu estudo aqui para você mudar de fase, tá? Você vai mudar de fase e aí eu estarei cada vez mais perto de você. Daqui um pouquinho você já está lá dentro da Academia Excelência no Bolso, cursando todos os nossos cursos lá. Mas, por enquanto, aproveite todos os vídeos gratuitos que tem aqui no canal. Deixe a sua dúvida. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Entende que tem alguém que precisa desse conteúdo? Compartilhe com esta galera lá no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!